Pera, 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 assiste esse vídeo até o final que tem um sorteio monstro pra vocês Vamos lá pro vídeo Salve, salve parceiro pra quem não me conhece Eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui novamente para fazermos loucuras Ganhando skins de CSGO, vocês estão ligados que aqui o bagulho é freno Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like no vídeo Que mano, ajuda demais o canal a crescer Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Estou com 500 dólares e 520 bonus points aqui no CSGO.net pra gente abrir muitas caixas Inclusive as novas caixas que lançaram no site Que agora estamos na semana do Warcraft E todas as caixas do site estão com 30% de desconto Olha só, a minha caixa, que o valor original dela é 16 dólares Essa semana está por 11 dólares e 20 A caixa do Dogzera, do Cachorro 337, normalmente é 15 dólares Está por 10,50 A caixa do Lula, do Lula Molusco aqui ó 37 dólares, está por 26 e assim por diante As caixas... ó A New Knife está de 160 dólares por 111 dólares Só que eu acho que a galera abriu tanto essa caixa por ela estar muito barata Que nem faca disponível agora tem pra abrir essa caixa Então o site vai ter que repor as facas Mas eu acho que daqui a alguns minutos, algumas horas a caixa já está de volta sem problemas E se você quiser depositar aqui no CSGO.net pra ganhar algumas skinzinhas bem nice Lembrando, sua chance de ganhar skins boas nesse site é milhões de vezes maior que na Valve Na Valve... o que eu acho? Na Valve dá pra você ganhar uma skin legal Dá Só que pra você ganhar uma skin legal você tem que gastar pelo menos o triplo do valor do que essa que você ganhou Tipo, outro dia eu ganhei uma faca de dois mil e tantos reais Só que pra ganhar essa faca de dois mil e tantos reais eu gastei mais de seis, sete mil reais Então tipo, não valeu a pena nem ferrando Bom, se você quiser depositar aqui no CSGO.net basta você entrar pelo link que está na descrição Aí você faz o seu login e clica nesse botãozinho verde Nesse botãozinho verde você usa o meu cupom promocional SAULO67 Você vai ganhar 25% de bônus no depósito Ou seja, depositou 10 dólares você ganha 2,50 de graça Aí você clica aqui em recarga de saldo se você quiser depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Caso você queira depositar via boleto bancário você clica aqui em via G2AP Clica no boleto, utiliza o cupom SAULO67 e coloca o valor que você quer depositar 10, 20, 30 dólares aí de cada um Ah, e você utilizando os meus cupons promocionais aqui no CSGO.net Você concorre a sorteios mensais E o sorteio desse mês é simplesmente uma M9 Lore de 2.650 reais Tá ruim, né? Meu Deus, é uma faca de 2.650 reais E pra participar é muito simples Basta você utilizar os meus cupons no CSGO.net Quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar E mandar a print que você usou o cupom no formulário que está aí na descrição Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Então vamos começar vendo essas novas caixas que estão aqui no site Vamos começar pela mais cara K-Eltas Eu não jogo Warcraft Então eu não conheço esses caras Mas ok Tá custando 12 dólares essa caixa Nossa Gostei K-Eltas Já gostei dele Porra, nem jogo Warcraft Mas já achei ele insano Porque mano, tem AWP The Prince Que mano, eu acho ela maravilhosa Tem Paracord Knife Eu nunca tive nenhuma Paracord Knife Na verdade eu acho que eu já tive uma Paracord Knife Eu não lembro agora se eu tive ou não Paracord Knife Caramba, essa caixa custa apenas 12 dólares Mano, eu já vou abrir 10 dela Se vier a K-47 Wild Lotus Eu saio correndo pelado aqui pelo prédio E mano, é uma felicidade de outro mundo É, não veio Não veio, mas... É, será que deu bom? Pode ter dado 117 dólares A gente ganhou E a gente gastou 119 Então a gente perdeu 2, 3 dolinhos apenas Vamos abrir mais 10 aí Aí depois dessa a gente vai ver as outras caixas E depois volta por essa caixa pra abrir ela de novo Ó, veio a Moto Globes Polygon 270 dólares, mano Mano, que cagado Realmente Jesus amado Pirei, pirei, pirei agora A gente gastou 120 dólares pra abrir as 10 caixas E ganhamos 351 Isso é louco Mano, eu vou pegar essa Moto Globes Polygon pra mim Foi uma cagada extraordinária de outro mundo E ó, em comemoração Eu vou pegar a Moto Globes Polygon pra mim E vou pegar pra vocês o quê? Calma aí, vamos ver Não, eu vou abrir mais caixa Pera aí, vou abrir mais caixa E aí, eu vou pegar uma skin irada pra dar pra vocês no vídeo de hoje Porque a gente se deu bem Aqui ó, próxima caixa Artas Artas Eu nem mostrei, né Pode vir a Nômade Pode... deixa eu ver o que que veio realmente Meu Deus Ô, pirei demais, mano Pirei demais nesse Profit Absurdo, absurdo, absurdo 63, a gente gastou 77, não foi tão bom O que essa caixa pode vir? Pode vir Neonor Pode vir Onitaíge Dempator Pode vir também Fio Injector Neon Rider Faquinhas interessantes Luvinha Vamos abrir mais 10 No modo rápido mesmo 61, essa caixa não tá dando muito tempo Bom, não Vamos agora pra caixa Lidon Lidon É, ó Esse aqui é o famoso corno Ó, o tamanho dos dois chips Ó, tem uma Driver Globes Green aqui Hum, tem a Dempresa Interessante demais Hyper Beast Casey Hadnard Ok É mais barata a caixa Proporcionalmente, tipo Vai ser pior Os skins, entre aspas Porém Eu acho que deve ter uma chance boa De vir a faquinha A Luvinha quer ver? A Racing Green Quase que veio ela Tênis 37 A gente gastou 46 É, não foi tão bom não Silvana's Withroom Ah, essa daqui Eu não gosto de Navaja Sério Eu não gosto de Navaja De jeito nenhum Porém tem algumas AKs legais aqui AK-47 Headline AK-47 Fio Injector Tênis Mas não veio nenhuma Skin Da hora 19 dólares A gente gastou 23 E a caixinha mais barata No caso Como que é o nome? Big Ramos Hellcreme Ela pode vir adesivo Pode vir agente Mas nenhuma Pô, se vier uma Jaguar É lucro demais Se vier uma Jaguar É lucro demais Porém Essa caixa custa apenas 80 centavos Pra você abri-la Então, tipo Vale a pena Vai que você abre uma caixa De 80 centavos E ganha a caixa Jaguar Já seria um profit Extraordinário A gente ganhou aqui 11 dólares Tivemos profit Porque a caixa é muito barata Vou abrir mais 10 No modo rápido Ó, profit de novo Mais 10 Profit de novo Caramba Caixa do profit A luvinha veio Testado em campo Vale 1.500 reais Já tô aceitando aqui 1.500 reais Mano Qual a chance? Caramba A gente cagou demais Galera Demais, demais, demais Daqui a pouco Eu já vou mostrar Lá dentro do jogo Pra vocês Só que deixa eu pegar Uma skin pra vocês Agora, né Vou abrir minha caixa 10 vezes a minha caixa Que eu preciso pegar Uma skinzinha Pra dar de presente Pra vocês, né Eu me beneficiei Nesse jeito De ganhar uma luva Muito louca E agora eu vou pegar Uma skin pra dar Pra vocês Meus comentários Ó USPQ Confirmed 35 dólares Ela é que eu vou pegar Pra vocês, mano Pra você ganhar Essa USPQ Confirmed Ter chance de ganhar, né Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Comenta Hashtag Kill Confirmed E o seu trade link Do lado Mano Se você puder Divulgar esse sorteio Pra um amigo Pra aumentar as visualizações Do vídeo Com isso Aumentar os seguidores Do canal Os inscritos E tudo mais Vai ajudar bastante Mas não é necessário Fazer isso Pra participar do sorteio Agora vamos começar A fazer umas loucurinhas 523 bonus points Dá pra gente abrir 5 vezes a caixinha do Fallen E mano A caixa do Fallen Tem carambit Lory Butterfly Prince on Web Moto Globes Com Mind Handwraps Louder Vamos ver o que veio Duas carambit Lory Mano Tô em choque Mil dólares Meu Deus Você é louco Amor Eu abri uma caixa De 10 dólares Ganhei uma luva De 300 Eu acabei de abrir As caixas do Fallen Agora veio duas carambit De 420 dólares Cada uma Jesus O site tá absurdo Hoje Tá simplesmente absurdo Como é que você tá ali Jesus Do céu Peraí Eu vou abrir Uma do Coldzera Aqui Vamos ver Se você dá Uma do Coldzera 61 dólares Eu peguei uma USP A USP Passa Se passasse seria muito bom Essa cara Até que é legalzinha Essa cara Abre aqui Abre a de knife Pra nós Abre Será que dá pra abrir 3 knife de uma vez Acho que não Dá pra abrir 2 knife de uma vez Vai Abre pra nós O site hoje Tá simplesmente absurdo Vamos ver se vai vir Para nós Eu tô com sorte É você Eu não sei Vou até sair daqui Pra você fazer o contrato Meu Deus Tá bom Eu te conto Depois que aconteceu Calma aí Deixa eu colocar Essas 3 skins 7 dólares Contrato de 7 dólares Só pra mudar o site Tá vendo Liguei o site Coloquei 7 dólares Ele falou Não Primeiro contrato Eu vou fazer dar ruim Então eu já eliminei A primeira vez Que daria ruim Agora eu vou 1.200 dólares No momento Nossos botes Não tem item Calma Que não vai tacar Ele falou aqui Calma aí Vou colocar Primeiramente 160 dólares Veio uma luva De 140 Agora É a hora Não vai Também Não vai É que tem que ser No mínimo Eu vou colocar Primeiro essas 3 zoadas 337 Deu prejuízo Mas essa faca É muito bonita Mas eu não vou pegá-la não E agora Vamos tentar 1.100 Não tá indo Ô desgrama Calma aí Eu vou ter que vender Uma carambit lori Acho que tá bugando Porque eles não estão deixando Colocar duas carambit lori Juntas 422 dólares Ô Qual caixa? Barra do Vamos abrir a Magic? Ué Cinco vezes a Magic A Magic é barata E pode vir tipo Skins Não é barata Mas é mais barata Do que o normal E pode vir Umas skins iradas Veio uma carambit Case Hard Valeu muito a pena 670 dólares E eu vou guardar A carambit lori E a baioneta Doppler Não vou vender elas Porque de qualquer forma Eu mantendo essas duas Com a lua Que eu já peguei E aqui o Confermed Que eu vou sortear pra galera Já é Profit Então tipo Hoje eu saio do vídeo Com Profit 670 Melhor a gente parar por aqui Senão a gente vai perder O nosso Profit É verdade A gente pegou aquela luvinha Mais a que o Confermed E no nosso inventário Ainda tem mil dólares Vou fazer o seguinte Eu vou guardar esses mil dólares Na verdade Eu já vou vender tudo Porque eu já tenho Uma carambit Doppler Eu já tenho uma baioneta Doppler E essa carambit aqui Não me interessa muito não Então eu vou vender tudo Que tem aqui No inventário E vou abrir esses mil dólares No próximo vídeo Que vai sair aqui do canal Então se você quer ver O que o Salon vai aprontar Com esses mil dólares Que tá no inventário dele Assista o vídeo De amanhã Ou depois de amanhã O próximo vídeo Que vai sair no canal Chegou a USP Que o Confermed Ela veio veterana de guerra E vale 180 reais Vou aceitar ela aqui Agora Tava até dando uma olhada Em umas talons Ali na lojinha Dois novos itens No inventário Tá aqui A USP Que o Confermed De vocês Oh mano Ela veterana de guerra Tá linda Essa skin aqui Eu não entendo Tipo ela até Zoada ela é linda Vai tomar banho E as luvas de motociclismo Polygon Mano Insana também Qual o float dela 027 Tá um float muito bom até Tá um float bom E aqui o Confermed Veio com float 076 Que pra uma veterana de guerra Tá bom também Deixa eu ver qual faca Que eu vou colocar Junto com a minha luvinha nova Mais raros Vou colocar esse Canivete Borboleta Doppler Nossa Vai combinar demais Vamos dar uma olhada Dentro do jogo Se liga nesse kitzinho Que conseguimos montar então Essa Butterfly Que inclusive tem o vídeo De eu ganhando ela Ela é azul Mais escurona Ela tá insana E essa luvinha que ganhamos No vídeo de hoje Mano a gente ganhou Essa luva Na caixa De 12 dólares Mano o site Deu uma moral demais Pra gente hoje Olha essa luvinha Que insana E a USP Kill Confermed Do sorteio Para vocês Pra participar do sorteio Dessa linda USP Basta você deixar o like No vídeo Se inscrever no canal Comentar a hashtag Kill Confermed E o seu trade link Do lado Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do solo Pra todos vocês E fui Tamo junto Dormeem Tchau